Tu tá entendendo? Tu é muito chata, mano. Eu tô falando numa forma, menina. Tu fala ignorante com as pessoas, pô. Eu odeio isso, eu odeio isso. Mas tu sabe se a pessoa tá se incomodando? A gente observa, pô. P*** mesmo, chata do c***. Basta, menina, sinceramente. Olha, mano, eu não vou conseguir. Nem eu, nem eu. Nem eu vou conseguir mesmo. Tá doida, é? Não fala comigo, não. Nem eu, quero que tu fale comigo. Ai, ai. Que doida. P***, chatice toda hora, mano. Eu tô falando demais, cara. Tá doida, tu. Você, alguém de outro mundo, que se entenda. Perturbada. Perturbada é tu, doida. Tá vendo que eu tô com a cabeceira aqui? Calma, eu vou botar pra ti. O duro, é? Tu merece o duro. Tu que merece, mano. Coisa chata. Por isso que eu nunca gosto de ti. O que aconteceu? Ela queria dormir aqui, a Thaís, né? Não, eu não tenho ideia. Eu falei, eu tô falando ignorante, ignorante com as pessoas. Amiga, tu quer me queimar? É c***. M***. M*** que eu tô falando que eu tô... Tô m***. Tô doida. Eu falei que ignorante pra mim. Não, eu tô normal. Prêmio foi normal. Poxa, gente. O que foi ela querer dormir aqui? Não, eu não sei qual problema é da Jamine. Ela tá falando tudo. Ah, eu quero saber o que que é. Ela diz que eu tô tratando as pessoas com ignorância. Eu te falei com ignorância, Thaís. Essa parte é a minha? Mas por que ela fez que ia dormir aqui, é? Não, eu perguntei dela se ela ia deitar, porque eu queria deitar ou assim. Eu deitava logo ou assim, entendeu? Relaxa. Tudo que é pra Jamine, que eu abro a boca. Eu tô falando que eu abro a boca. Não, eu perguntei da Jamine. Já foi embora. Não, eu perguntei. Ela vai dormir aqui? Não. Ah! Eu não quero crescer hoje com a Natália desde cedo. Amiga, de verdade, amiga. Acho que a gente tem que sentar pra conversar. Não, eu não quero conversar. Porque tu tá muito chato pro meu gosto. Eu odeio gente chato. Mas a minha, ela tá acabando de dizer que eu não fui nada de ignorância. Eu falei, normal. Tu mesmo faz as pessoas não gostarem de ti, então? Olha, amiga, pegou as dores por ti, ela. Então... F***, entendeu? F***. Tá por aí, amiga? Não sei, vou dar um dia de cura aqui. Não, o meu. As menores amigas estão meio intensas aí. Acontece, né? Na manhã estão se beijando. Tá uma doendo com a perna na cima da outra. Desde cedo que ela tá me estressando. Alguém meteu. Bona! Ei, eu quero dormir com alguém! Eu aguento mais a Natália, de verdade.